Eu sou a Raquel Vieira, eu sou ativista quântica e terapeuta sistêmica e hoje eu concluí o curso de coach quântico com o professor Wallace Lima em Belo Horizonte e estou aqui para dizer para você o quanto valeu a pena, quanto foi benéfico, quanto foi gratificante todo esse conhecimento e eu atuo na área já há algum tempo, mas hoje eu pude observar quantas fichas caíram, porque somente agora eu pude observar assim com tanta clareza como que acontece esse processo de criação da nossa realidade e como que acontece esse processo de autocura e como aplicar tudo isso e eu vou estar carregando todo esse conhecimento para mim, para eu estar aplicando isso tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional para estar ajudando as pessoas nesse processo de autocura e isso é imensurável, isso não tem preço e eu acompanho o trabalho do professor Wallace Lima já há algum tempo e esse era um grande sonho meu de fazer um curso presencial com ele e o mais interessante ainda que eu aprendi a criar isso com ele em um curso online através da meditação da frequência cardíaca eu consegui criar isso para mim porque até então era um sonho e agora isso se tornou realidade e estou imensamente grata satisfeita e super recomendo é um grande sonho meu realizado muita gratidão professor Wallace professor Wallace professor Wallace professor Wallace